Não saiu, nem participou da jogada, e o papel do guerreiro do Tidiké é esse, o papel de um círculo alvante, presença diária. E você, se ele não tá ali, o Danilo tava de frente pra ficar. Também é o jogador que tem que entrar ali. Porque a jogada foi certinha.